e fala aí para nós que você tá bom começando aqui mais um vídeo de leste e bom tá bom já tem um cachorro aqui ó oi platina vem aqui para me atropelar você vem vem cá platinóveis que tá liberando como 16 do meu carro tô explodindo meu próprio carro o patininho vai nem precisar de explodir o carro apesar que meu ano com esse servidor aqui galera eu posso explodir meu próprio carro que eu não tô nem aí para mim não vai fazer diferença nenhuma né tô acostumado a perder luz do meu servidor aqui já galera esse servidorzinho tropa como eu falei para vocês galera só no início de que deu bom depois só porcaria agora você não tem mais o reviver né na hora que você tiver aquela mochila cheia de loot vai precisar usar o reveria de mim você não vai ter usou rever a topa para salvar um cartão azul usado né que você conseguir 50 peças nele triturando para a nova eita platina platina sempre fazendo platinais né galera como sempre falo para vocês sempre cuida ó outro dormindo aqui ó oi donzela vamos acordar olha tem luxo na mochila rapaz deve ter quitado também todo mundo tá quitando esse dor que só pode que além tá cheio de hack ninguém consegue pegar a lucha né o servidorzinho desgramável tropa esse servidor aqui tá tá insano tropa e eu que eu acho que você tá liberando liberando uma bosta isso puxa vai vem cá ruxar no alvo vem platina e isso fica ruxando eu só encher a vida aqui rapidinho porque vocês eram dois atirando ao mesmo tempo né e agora que o outro foi pensar em ir para lá para ajudar você vai ajudar não adianta eu não vai se ajudar para nós que isso meu Deus do céu que bug é esse o cara tá bugado eu não sabe onde eu tô tô vendo o carro aqui para ti só encher a vida que já vai trocar tiro eu acho que tá com roupa de de full osso eu tô com roupa de couro é verdade a perneira tá de fé de pouco de couro na tropa perneira e a bota de couro e do céu se aperta para correr o carro o personagem fica mirando para cima vai para que liberada 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 tudo de hoje tudo de hoje tá com roupa de oito mesmo liberada liberada boa aí a bolsa vai me ver a bolsa me abriu acelerando tá fazendo carro alfa acelera boa isso ruxa vai só ele tá achando que eu tô lá tô aqui para ti ele morreu a bolsa só a gente vai topa bem tá achando que é bom para ti isso é um bosta para ti novos que não adianta bem e não é porque eu tô com azar que você vai conseguir me matar desse jeito assim para ti novos não é assim que funciona aí pegou o luxo do outro ali o luxo do outro não vou nem olhar deve ter pegado tudo ó o cara voltou ali ó colocar meu carro na frente para pegar o luxo né vai saber aí eu já falei que tava força eu vou pegar tudo logo não vou deixar nada para trás não o cara voltou ele tá atrás da pedra aqui ó acho que eu tô vendo ele não foi para ti tá achando que eu sou cego é eu tô te vendo se eu gosto ah vai tirar combustível não ah mas não vai mesmo toma libera dano já finalizo logo para não colocar o combustível no planador ah nunca me deu para tirar não apavorou carro para ti não não dá para fora não bem como eu acho que vou ali na parte de campo agora nem sei que a coleta com a roxa eu acho que tu acha que eu vou ter que lá no aeroporto não é portão na militar base galera isso eu consigo fazer esse cartão aí troca eu já tô para desistir desse servidor para mim eu já tô liberação aqui mesmo já vou lá só o ipa base nem todos para ninguém para só o ipa base e sumo da mundo desse servidor aqui o servidorzinho azarado viu troca meu pai amado e aí vamos marcar ali vamos lá acelera vem acelera 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 muito acelera ele vai dar a base da garota com 60 bomba óleo aqui vem vamos raidar não tem o que fazer vamos ter que raidar e joga tá vim a raidar a base aqui minha outra conta da liberação que eu tava indo lá para militar base eu voltei com ela pela ir lá perto tinha um bastante cara aqui no repórter algum deles que eu bloquei tão online eu não sei se estão ali galera como eu tô com muita bomba óleo na mochila eu levei outra conta lá primeiro deixei em frente à base é uma estratégia se tiver alguém aqui em frente à base vai matar minha outra conta eu já vou saber né quando eu chegar aqui eu vou chegar preparado né deixar o carro mais perto ó tem bastante cara no repórter tem um deles aí eu acho que se eu não me engano é hack tem que cuidar bem ver se não tem ninguém em volta veio esperando eu colocar as bombas vamos lá galera vamos começar o nosso raio eu parei é uma só de pedra né pronto só vou botar a bolsa faltam acho que umas 15 bomba óleo ainda é faltam as 10 ou 15 vamos lá para quem não sabe qual é a galera 40 bomba óleo tá aqui é novo no jogo aí a bamba opa quebrou beleza mas dá para sair da outra lá ainda sobre o loot eu também trouxe quase 60 bomba óleo olha o patinho invisível também ó como é que pode galera meu deus todo mundo invisível nesse jogo vou ter que baixar a skin mesmo eu tampar isso aqui galera se é rápido deixa eu trazer a outra conta ali e não consigo tirar as coisas meu deus só tem que quebrar e o pai amado vai acelera 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 ai encheu a mochila agora ferrou deixa eu pegar outra conta aqui rapidinho vai 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 aproveitar e já pegar o loot com a outra conta ali também pronto essa outra conta aí galera eu jogo no iphone tá eu não fico jogando ela direto porque ela fica fechando o jogo galera a ver se tá com o loot na mochila o jogo fecha do nada o cara vai te machucar no bastão talvez o cara iniciante ali ó tem que quebrar de novo a fundação fui lá com a outra conta pegar o loot e aqui tem que ser rápido né que os caras parece que tá aqui já em volta e só cuidando e nós imagina ficar com os dois lá no colo aqui na na mão um em cada mão apavorado né troco com medo de chegar alguém beleza pronto aqui agora vamos só conferir o loot eu acho que não vai ter muito não eu acho que eu vou trancar esse loot aqui galera eu vou ali vai dar aquela outra baixa que sobrou o loot vai dar aquela outra base do lado ali e não tem muito luxo não galera é prejuízo insano 40 bomba óleo para nada sem falar que o teto da base estava de pedra mas era dois teto do jeito eu ia gastar 30 bomba óleo né troco é dois teto de pedra e mais um ruf né então eu teria gastado 30 bomba óleo no caso gastei 40 é 10 bomba óleo de prejuízo né galera é 600 povras só não é praticamente nada não não faz muita diferença e aqui não tem nada a forja o patente é para menos né carvão eu vou deixar aqui eu vou trancar isso aqui rapidinho vou ali arraigar aquela outra base o pratinho que termina não tem nada na mochila tá invisível também esse que é o outro é que eu tranquei o luxo aqui dentro o pé até para ferro é coisa que o patinho deveria ter feito na base dele não fez né deixa eu colocar o cadeadinho aqui pronto agora eu tô só com as bombas na mochila aqui galera agora eu vou ali arraigar aquela base rapidinho daí eu já volto aqui se eu não engano acho que eu vou estar com um limite de construção galera no gabinete tirar essas coisas aqui que senão vai ficar forte no meio aqui né deixa eu guardar esse luxo aqui também pronto ó vou ali arraigar a outra base agora rapidinho eu vou tentar pegar a luz pelo menos na outra base ali na troca deve-se ter ninguém aqui em volta e vamos de carro também olha lá tinha os tetos de pedra aqui galera como eu falei ó só que eu teria gastado 10, 20 e 30 né galera porque tinha um russo ali também se eu teria gastado 30 bomba óleo no caso eu gastei 40 eu ia fazer muita diferença né 10 bomba óleo e 600 polva é um prejuízo né galera já ia tomar prejuízo seria um prejuízo a menos né mas fazer o que né bem já tô acostumado com prejuízo nesse servidor aqui troca pra mim não faz muita diferença não opa a tina fez a base parede dupla boa pro chinovist abamba beleza quebrou-se ó mais três boa abamba dá que explode bem meu deus céu chega de prejuízo pelo amor de deus ah não tropa não é possível que eu vou tomar tanto prejuízo nesse servidor olha não tem nada olha isso pra mim tem um gabinete não vou nem precisar fazer gabinete ué ah aí ó limite de construção meu pai amado não consigo colocar o gabinete galera porque eu já coloquei muitos eu tenho que ir lá na base quebrar um gabinete que eu coloquei lá da em volta eu vou colocar com a outra conta eu vou ali para aquela outra base e depois eu venho aqui e coloco o gabinete aqui eu tô com limite de construção mas é de gabinete então coloquei... se dá pra você colocar se não me engano é cinco gabinete né eu tenho quatro lá na base então eu deixei um só pra mim colocar na hora do raid é só pegar o loot aqui então tropa já vamos vazar aqui vambora vou pegar o loot com as duas contas a gente consegue chegar na base rapidinho bom tropa já peguei todo o loot agora só usar esse daqui passar pela outra base também e colocar o gabinete ali em casa mesmo vamos continuar aqui acelera 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 bem essa outra conta tá só com luxo de triturar vou deixar ela ali mesmo depois eu vou lá na militar base com ela beleza lembrando também galera pra quem não é inscrito no canal tá já se inscreve e deixa o seu like aí tropa valeu e fui e aí e aí e aí